Me cansei de ficar mudo Sem tentar, sem falar Mas não posso deixar tudo Como está, como está você, Cláudio? Mas é difícil de esquecer Que você, eu não sei, Cláudio? Com o fim do nosso amor Eu também tô por aí Eu nem sei pra onde vou Tanta noite sem dormir Alivia minha dor E me passa, por favor Vem na miúda, vem pros meus braços Vem pros meus braços Meu amor, meu amor Não deixe nada Não deixe nada, meu amor Não deixe nada E ainda é tempo Pra viver feliz, mas vem Vem pros meus braços Meu amor, meu acalão E ainda é tempo Pra viver feliz, mas vem pros meus braços Como está você, Cláudio, aí, ó E você faz o que fazer Você tem que me ajudar A indústria de você E você vai me lembrar Como você E você faz o que fazer Como vindo o nosso amor Eu também vou por aí Já não sei pra onde vou Quando é noite sem dormir Aliviar minha dor E me faça o favor Na miúda Mas vem Leve esse pranto Pra bem longe de nós dois Não deixe nada pra depois E ainda é tempo Queimou a gravação Mas vem Queimou a gravação Meu amor, meu acalanto Esse pranto É melhor que meu amor É Não deixe nada pra depois A saudade de quem existe E ainda é tempo Ainda é tempo Sempre cantando poeta Da linda o cruz Noite desafio sem te ver Meu desafio foi viver Saudade Agora chega de sofrer Agora chega de sofrer Você Eu sei de esperar por você Vem Achei o prazer de sonhar Não tinha uma xia pra perder Não tinha uma neve de nada Que bombeiro de a nascer 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 Os braços da batucada Eu sei de cheirar por você Achei o prazer de sonhar Eu sei de que, eu sei de sonhar Não tinha uma xia pra perder Não tinha uma xia pra perder Que eu pra ser de nada Que bombeiro de a nascer 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 O braços da batucada Agora chega de sofrer Eu nada fiz pra merecer Maldade Foi quando um amigo lembrou Sama não pode parar, não É como um caso de amor que acaba Se pegou no jogo do amor Sama é meu protetor, sim Tirar o cama da dor e a mágoa Vem! Você espera por você, um, um Tenho mais tempo ao perder Tenho mais medo de nada Que bombeiro dia nascer Tenho mais tempo ao perder Tenho mais medo de nada Nos braços tava atumada Você espera por você, um, um Tenho mais tempo ao perder Tenho mais medo de nada Que bombeiro dia nascer Que bombeiro dia nascer Que bombeiro dia nascer Que bombeiro dia nascer Eu sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também Que o amor faz bem E que vence o amor E que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor Quando a gente ama É muita luz É emoção É emoção Quando a gente ama É o farão do luar 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 Maria Rita pergunta Se perguntaram o que é o amor pra mim Diga aí Eu também não Eu sei que o amor nasceu dentro de mim Me fez renascer Me fez despertar Me disseram uma vez Que o danado do amor Pode ser fatal Tô sem ter remédio pra curar Me disseram também Que o amor faz bem E que vence o mal Até hoje ninguém conseguiu definir O que é o amor Vocês cantam pra mim É muita luz É emoção Quando a gente ama É o farão do luar É emoção O nosso lindo amor Quando a gente ama É muita luz É emoção Quando a gente ama É o farão do luar É emoção E que vem a gente ama É o farão do luar Salve sempre a lindo cruz Eu morro E lá, 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 lá Eu tenho tanto pra te falar Não sei por onde vou começar Toda hora que eu te vejo Quase morro de desejo Mas não é paixão E me deixei com me calar Dessa vez não posso guardar não Toda hora eu te admiro Toda hora eu te respiro Quero ouvir, quero ouvir Será que é amor? Parece muito mais Minha canção de paz Clareia o meu viver Não posso mais citar Não deixa Oceano de amor que não pode Minha paixão eu te juro é pra vida inteira Não deixa Não deixa Oceano de amor que não pode Minha paixão eu te juro é pra vida inteira Oi, 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 você pode usar e abusar Amar